Esse mutante infectado pode destruir a nossa base por completo Porque agora ela passou por mudanças e já tem um parasita ali dentro Tem um infectado, esse aqui eu não sei qual classe ele é, qual estágio ele já tá Mas eu tô achando que isso aqui nem estágio ali, na verdade eu tô achando que isso aqui deve ser infectado de uma vaca Parece muito uma vaca Mas tudo aconteceu, a gente fez algumas mudanças na nossa base E agora a gente consegue viver aqui por um tempo muito alto Já temos alimento, temos madeira que é recursos, temos um lugar pra gente guardar nossos itens Mas agora estamos no dia 6 Terminamos de fazer a construção da nossa base, ou pelo menos o início dela E agora já conseguimos ter recursos e proteção no mesmo lugar Porém fizemos uma grande descoberta perigosa Existem parasitas acima do estágio 3, que são extremamente perigosos Tive que anotar isso, porque a gente conseguiu encontrar na parte da noite, quando a gente estava fazendo essa base Alguns parasitas que são de classe né, de estágios acima do 3 O que são extremamente perigosos Se a gente ver um deles pelo mapa, a gente só pode sair correto, não tem o que fazer contra eles E eu tô falando desse daqui Ah, e o Tecivi tá tentando acabar com o parasita que entrou aqui dentro da base Só que ele tá espalhando a infecção dele Mano, e também tem que quebrar esse bloco aqui antes que começam a aparecer outros Eu tô quebrando aqui, eu vou te ajudar você Nossa, toca nesse Peraí, ele entrou um aqui dentro do nada Aquele mob, quando a gente mata, ele dropa um bloco que invoca outros Então quando mata aquele bicho, eu tenho que tirar Por isso que eu tento agilizar pra matar ele, tá ligado? Ah tá, tinha que quebrar na hora no caso É então, porque se aquele bicho estivesse aqui, ele poderia soltar cogumelos e poderia soltar clones Da última vez Nossa, aí ia acabar com a nossa base inteira É então Ó, eu tô vendo que a gente tá precisando de comida e de alguns blocos de ferro pra colocar de proteção na base Eu acho que hoje eu vou dar uma saída pra ver isso daí Precisamos de diversificação de comida, porque comida a gente tem carne ali, né? É, então Eu vou dar uma saída pra ver se eu consigo Vou tentar não morrer É, mais arma, a gente precisa de mais arma Se puder entrar e pegar arma pra caramba, vai ser bom Tá, eu vou dar uma saída Porque agora a gente já tem uma base, pavimentos E estamos aumentando muito o nosso conhecimento sobre os estágios que tem dos zumbis Só que só isso não é o suficiente A gente vai ter que dar uma saída pra melhorar isso daí Pra isso eu vou ter que levar um pouco de arma, porque a gente tem pouquíssima arma Tá acabando o nosso estoque já E como? Como que entrou aqui dentro? Nossa, ele acabou com as vacas Olha, já infectou ali em cima, eu vou ter que sair o quanto antes Já tem instaladores Quando aparecem instaladores, vem aquelas ondas sonoras perto da gente O que mostra que eles estão aqui perto Bom, eu já peguei muita arma pra me proteger Só tá faltando eu pegar um pouco de comida, que daí eu posso sair já E isso aqui vai dar quantos pães? 13 pães só Tá bom, vai ser suficiente Qualquer coisa, eu tenho um totem e tenho uma maçã também Dá pra gente ficar vivo Ah, faltou também Blocos, a parte mais importante Quase que eu esqueci Ah, e um bloco infectado Esse aqui tem que ser quebrado Porque senão ele chama a atenção de outros blocos dentro da nossa base Pronto, consegui quebrar tempo E agora tá mais do que na hora de eu sair pra gente conseguir recursos E finalmente se proteger contra os infectados de estágio 4 pra cima O que são bem perigosos Porque a minha ideia vai ser começar a entrar em lugares como esses daqui Aonde tem loots pra gente Ó, novas armas que a gente pode pegar TNT! Isso aqui é interessante, TNT é interessante demais Tá, aqui dentro eu tô seguro pelo menos Vamos ver se tem mais alguns recursos aqui pra gente pegar É, eu acho que costuma ter só um baú aqui dentro Vou levar também livros Se dá pra gente encantar nossas coisas Até porta de ferro Acho que é interessante levar Porque na verdade o que eu vim procurar aqui fora na hora de lootear É bloco de ferro Não! Que isso? Que susto! Será que esses aqui são os perseguidores? Tá, eu não fui infectado, pelo menos É, aqui não foi muito bom pra gente lootear não Vou ter que ir um lugar um pouquinho maior Mas eu já enxerguei um lugar abandonado Que dá pra eu fazer um loot rapidão Bem ali na frente, ó Tá, esse aqui é o instalador, não é? Olha a cabeça dele Cara, sem dúvida é um instalador Será que se eu não fizer barulho ele para de me seguir? Não, não funciona assim Quando ele consegue me ver onde eu tô Se bem que ele não enxerga, né? E olha só aquele ali Eles transformando as vacas Que negócio mais bizarro de ver Eu vou tentar ficar evitando de usar as armas Porque a gente faz barulho E aí chama a atenção dos instaladores Ah, eu acho que já tá me chamando a atenção sem querer Tem um instalador atrás de mim Nossa, a gente vai ter que muito sair daqui Tem perseguidor, tem instalador, tem tudo Eu não queria fazer barulho Mas se eu não usar arma a gente morre Olha o tanto que tem deles Caraca, eu vou ter que acabar com todos eles Agora ferrou Já sei, vou pegar aqui a nossa cuba stone E vou subir Tá, nenhum deles escala, né? Eu acho que não Se escalar a gente tá morto Não escala não, não escala não Por sorte Ai, escala sim Escala Nossa, eu acho que eu fui infectado Eles escalam Caraca, tá de dia já Eles vão parar, não Aí, um mano Me ajuda, um mano Por favor Preciso muito de ajuda O complicado deles é só o instalador, cara Olha lá, eles não morrem Eles são muito resistentes Ainda bem que o mano tá me ajudando agora Tá, tudo bem A gente conseguiu ficar vivo de boa Aí agora eu posso começar a subir Porque nesses hotéis que a gente veio aqui Nessas partes Tem muito loot Costumam ter loot demais pra gente É, mas eu não tô encontrando nenhum loot Cadê os baús? Cadê as coisas? Aqui, dois baús Ó, muita arma E tem aqui torreta Que é a coisa que a gente mais precisa O que é que foi, Nacívio? Você tem ferro aí? Mano, acabei de encontrar no baú que eu abri Por quê? Me arranja dois aí, por favor Arranja Eu quero pegar um item Com um soldado Ele tá com uma parada Que foi? Me ajuda Tô indo, tô indo, tô indo Calma, calma, calma Tô indo, tô indo, tô indo Não, não, pode bora, pode bora, pode bora Não é que não Mano, eu acho que encontrei um estágio 4 Estágio 4? O que quebra? Mano, eu acho que era o... Ele mesmo, ele quebrou Ele quebrou É o estágio 4 Calma, calma É por barulho, é por barulho Mano, caraca Meu coração bem De verdade Isso Toma aqui, ô ferro Aí valeu O que não pode é ter um bicho parecido lá perto de casa Aliás, eu descobri que tem um, Alexei Que quando a gente derrota Ele se multiplica também, tá? Então O que multiplica é o mais perigoso, cara É, então Cuidado Mano, mas isso aqui pra mim foi o ápice Esse aqui não é o... É o chambler? Não parece o chambler? Parece o chambler, mano Parece muito, velho Tá, eu vou tentar subir lá Por fora Porque aí eu já consigo pegar Porque tem muito baulo em cima Tá, mas vai com cuidado Vai com cuidado Não, eu vou com cuidado, relaxa Qualquer coisa eu tô com o totem aqui também Tem maçã, eu tô de boa, tô tranquilo Fechou, fechou Cara, a gente tem que tomar muito cuidado agora Porque todos parecem que escalam Olha isso aqui Que arma aqui é? Essa é uma sniper? Lançamos Aonde tu conseguiu ele? Com soldados Com 30 fel, ele vende pra gente Nossa Cara, e é muito bom Nossa, aí eu preciso arrumar um desse Você comprou quantos? Um só? Um só Você tem mais ferro aí? Cara, eu usei tudo que eu tinha Tá, eu vou caçar ferro ali então Eu vou comprar Ah, pera, tem um 5, tem um 5, tem um 5 Já ajuda aí, já ajuda Tem um 5 Eu vou juntar isso aí Eu vou voltar e subir aqui Cara, eu tô arriscando muita coisa ainda ali em cima E eu preciso pegar aquele baú que tá ali embaixo Perto do chambler Agora eu só vou chegar perto do lugar onde tá o baú Dá pra abrir? Dá pra abrir daqui Perfeito Mas esse aqui a gente já pegou Tem que pegar o outro baú agora Dá pra abrir também Muito ouro Mais ouro, não sei se é tão importante E tem pepita de ferro Além disso, será que a gente consegue matar ele, cara? Eu acho que o tiro não funciona nele Mas é bom a gente testar de mais perto Porque esse tiro aqui é bem fraco Chamei a testa dele Tá, parece que esse tiro aqui é fraco Tem que ser o tiro mais forte Quem sabe isso daqui Mano, pega assim, pega, pega, pega Será que ele escala? Não escala Daqui dá pra matar Daqui dá pra matar ele Pega assim, pega assim, pega assim Só toma cuidado aqui atrás Será que eu costumo spawnar? E vamos matar ele Boa, matamos O que será que ele dropa? Peraí que ele me dropou alguma coisa Ai, tem mais Cara, esse lugar tá muito rico Que lindo, cara Vamos ver o que ele me dropou Spawn torreta A gente conseguiu uma torreta com eles E não compensa matar eles também Tá, uma coisa que seria importante Eu tenho também É um balde d'água Pra gente conseguir fazer MLG daquela parte de cima Uma das coisas mais importantes Eu não tenho ainda Eu não vou ficar tomando dano Assim toda hora E chamando os instaladores Com o barulho que eu faço Aí não compensa Tá, vamos criar aqui Um balde de ferro Com o ferro que a gente tem E sobrou 12 Mas vamos aproveitar Que agora tá de dia É bem mais tranquilo O spawn deles Eles não spawnam tanto E vamos entrar nas outras torres Porque vocês viram Que dá pra gente conseguir torretas Minério Que dá pra comprar armas melhores Até mesmo itens Que a gente não consegue Então a hora perfeita Pra gente conseguir farmar É de dia Olha, uma vila Oh, olha só que tá aqui Ele me vende torreta Uma bomba Um carro do Joel Cara, isso aqui é perfeito Pra gente conseguir encontrar Se bem que tá descendo em casa Né, é o Bill Mas dentro das casas O que que tem? Não costuma ter nada, né? É bom a gente olhar Em todas as vilas Porque costuma ter os baús pra gente E me surpreende Essa vila ainda tá viva Com os villagers Quer dizer que os parasitas Não passaram por aqui Ou eles não spawnam tanto por essa área Epa, que aqui é um lugar Bem infectado Mas a compensação Tá cheio de baús Vazios Mas cheio de baús Não é possível que a gente não encontrar Um baú com item aqui dentro Uh, me encontrei Muito rifle Vou pegar todos pra gente E vamos continuar subindo Porque eu tô vendo Que esse lugar vai ser bom Pra gente lutear Só vou ter que tomar um pouquinho De cuidado Porque eu tô vendo Que vai spawnar muito parasita Já escutei, já escutei um Tá, vamos pegar nosso rifle aqui Que ele dá mais dano Galera, eu acho que é o Mayaku Mano, eu tô achando Que esse aqui é o Mayaku Se for realmente Eu tenho que ir embora Vamos só olhar de verdade De perto Tá parecendo muito o seu Mayaku Será que a gente consegue Matar um Mayaku? E o que será que ele me dá Se a gente mata ele? Nossa senhora Eu acho que a gente não consegue matar não O Mayaku realmente É o que eu imaginava Ele é muito forte Matei Ah, mas spawnam outro Não, não spawnam não E ele me dropa o que? Fel e outra torreta Então bom saber Que a gente é capaz De acabar com o Mayaku Mas aqui não vai ter Mais nenhum baú Ai, ai Que susto, mano Sabe que bloco é esse? Que bloco é esse, meus caros Meu caros É simplesmente O bloco que esses bichos spawnam Quando a gente tenta quebrar A gente não consegue pegar, né? Mas com isso A gente pode ter Isso Com isso aqui a gente pode Fazer os experimentos Mano, esse aqui é um toco De cordíceps O nome daquele mutante Que eu falei pra você Que apareceu lá na base É o instalador Não, esse aqui acho que é só Um perseguidor mesmo Ai, eu tô sem faca, mano Deixa eu acabar com ele Eu não queria fazer barulho Mas tipo assim Fazer o que, né? Deixa eu acabar com esse aqui Nossa senhora, mano Cara, eu tenho que pegar Uma faca boa aí, não? Cara, eu só tô com a minha Eu deixei lá no baú As outras que eu tinha Beleza Aliás, eu vou estar Voltando agora, hein? Tá Ficou perigoso aqui já Eu vou voltar já já Vou tentar encontrar Mais alguns ferrinhos Que eu preciso Tá, isso tá em um lugar seguro E já ficou a noite Hora de anotar o nosso diário Dia 7 Encontrei um baiacu Pela primeira vez E descobri que A cada dia que passa O nível dos infectados aumenta Porém, em contrapartida Também estamos aumentando O nosso arsenal Mas as coisas Estão ficando mais perigosas Pronto, eu acho que Tem algum parasita Do meu lado Não, não tem não Estamos tranquilos Bom, agora um lugar Que seria interessante eu ir Seria naquela torre enorme lá, né? Se nessas torres pequenas A gente conseguiu encontrar Muito item bom E muito parasita Nível 3 Parasita nível 4 Infectado nível 5 Tem muito perigo pela frente Mas em compensação A gente tá conseguindo Um arsenal muito grande E muito melhor Então eu acho que Tá compensando o risco De a gente sair pra explorar Qualquer coisa também Eu tenho tóteis Eu tenho maçã encantada Então estamos protegidos Só faltou a gente ter Uma armadura melhor Porque a nossa armadura Por enquanto é de ferro A gente precisaria ter Uma armadura de netherita Pra ficar bem mais protegido E aquele parasita Que eu tive lá do Puteci Parece que ele spawna Só na neve Eu só encontro ele na neve O cara tá parecendo Ser muito perseguidor É um perseguidor de neve? Ai, eu tô numa área Que tá parecendo muito Tá, mas vamos entrar Nesse lugar aqui logo Ai, tá Essa aqui é a vaca infectada, né? Vamos entrar por aqui, ó Opa Aqui tem bloco de quarto Daria pra gente levar Pra caso precise Pra alguma coisa Tem bloco de cobre Seria interessante Se tivesse bloco de ferro Por aqui Vamos começar a explorar Aqui dentro Ai, calma Que eu acho que eu vi Alguma coisa aqui dentro Que não é muito legal É, tem o perseguidor aqui dentro Vamos matar ele Só usando a espada Porque a gente não chama A atenção de outros Porque o que faz Chamar a atenção De tanto parasita assim São os tiros que a gente dá É, pelo visto aqui Realmente não vai ter nada Vamos continuar escalando E subindo mais um pouco Aqui baú Já encontrei baú Com mais armas E TNT TNT pode ser bom Pra explodir eles Mas eu precisava mesmo Encontrar ferro agora Pra gente comprar uma arma melhor Tá, nesse andar Não tem nada de baús Também não tem nada Mas a infecção tá aumentando Quanto mais eu tô subindo Mais a infecção tá aumentando Aqui, mais um baú Opa Mais uma torreta Esmeralda E o nosso inventário tá cheio Que eu posso jogar fora Um frango atirador Isso aqui dá muito dano Pistolinha também vou levar A gente precisaria fazer uma mochila Nada nessa torre Nada nessa também É só olhar dos lados Se não tiver baú dos lados Quer dizer que não tem nada nela Então eu fui subindo a torre E explodindo em todos os andares Pra encontrar baús Galera, estamos chegando Perto do topo Que tá bem infectado Pelo visto Eu tô com medo de encontrar Outro baiacu Um chambler Ou até um estágio 5 Sei lá Tá limpo pelo visto Ou não tá Tem uma placa Tem uma bandeira Que bandeira que é essa? Mas em compensação A gente tem aqui Outro baú Com mais armas Outra torreta E mais outras armas Mas o que a gente realmente queria Era ferro E o que eu não encontrei Foi isso Tá, acabei de chegar Literalmente no topo E não tem nada Literalmente nada Mas Olha isso aqui embaixo Parece que eu descobri Da onde que eles spawnam Esses blocos Eles começam a se espalhar Pelo mundo E dali que vem Os parasitas O bom que pelo menos Dá pra ver a nossa casa Daqui ó Nossa base Tá muito protegida Tem outro lugar Que dá pra gente sair Bom, pra essa direção Não fui ainda Acho que eu vou tentar Ir pra lá um pouquinho Tá, dá pra gente descer Ali atrás ó Tem uma outra torre gigantesca Vamos descer com a água E eu tenho que tomar muito cuidado Torre grande Aqui também tem outra E lá atrás também tem uma Se bem que daquela lá A gente já foi Agora essa aqui da frente Tem certeza que a gente não explorou Eu sei que tá ficando a noite Vai ficar mais perigoso Mas eu vou dar uma explorada nela Antes da gente conseguir Voltar pra nossa base Porque aqui já tem um vendedor É, ele não vende nada não Ele só é um mono mesmo Não, ele realmente vende as coisas Só que ele só vende importante Máscara e esse item Que é o lanza-lamas Ah, é o lança-ch... Tá escrito lanza-lamas Mas é um lança-chamas Eu vou comprar ele A gente precisa conseguir Oito ferros pra isso E eu espero que tenha Esses oito ferros aqui dentro Da nossa base, né Que a gente tá loteando agora Porque essa base aqui Tá bem vazia, pelo aviso E a gente vai subindo e subindo Vai me dando mais medo Porque quanto mais você sobe Mais ficção tem Na real que eu acho Que essas bases Vai ter baú só no final Então vamos até o topo dela direto E só aqui no topo Que tem o baúzão Que tem muito rifle pra gente É, mas o último que a gente queria Que era ferro, né Na verdade E agora a gente já pode voltar Pra nossa base com segurança Ó, dá pra vir daqui, ó Olha isso O parasita escalando É porque a gente colocou Uma proteção agora de slab em volta Então agora eles não conseguem escalar Alguns pelo menos Porque tem alguns pilandras Que conseguem sim escalar Galera, lembra que eu tinha falado Do parasita mutante? Ele tá ali Nossa Vamos chegar um pouquinho mais perto Pra gente ver Só que esse parasita É bom a gente até tomar cuidado Porque ele escala paredes Ele quebra paredes Ele faz tudo Então vamos fazer uma mini basezinha Aqui pra gente Acho que escalar ele não escala não Mas ele quebra Será que ele escala? Olha lá Ele quebrou, ele quebrou, ele quebrou Mas escalar A gente viu que ele não escala E a nossa base tá ali do lado A gente vai ter que matar ele Cara, eu vou ter que ser muito corajoso Porque isso aqui é muito bizarro Porque senão Se ele chegar na nossa base Ele destrói ela por completa Então a gente vai ter que matar ele aqui E agora Ai, galera Ele é muito forte Tá, ele me deixou meio cego Voltei a enxergar Nossa, vou ter que comer a maçã Comer a maçã, galera Não teve como Mas pelo menos eu consegui atrair ele Pra longe da base Mas eu não tô enxergando nada Ele fica deixando a gente cego Cadê? Eu tenho arma melhor Tem aqui de assalto Toma Toma seu parasita fedoreto Cara, ele é muito forte Ele é imortal Olha isso Ele fica acabando com a minha visão Eu não enxergo nada Matei, matei Consegui matar a parasita Olha isso Ele ia destruir a nossa base Por completo Ele ia destruir a nossa base inteira Porque deu pra ver Que ele quebra a boloca Se ele tava protestando a nossa base Seria meio inútil Não ia funcionar contra ele E como dá pra ver, ó Aqui fora tá bem protegido A gente fez até um buraco Pra eles caírem aqui dentro E não conseguirem escalar Tem alguns que conseguem E olha isso aqui Olha o tanto de bloco parasita A gente vai ter que quebrar tudo isso Mas o perigo realmente Tá aqui atrás Olha o que as criaturas fizeram, mano Olha o tanto de bloco parasita Que tem aqui no chão Tem até um diferente Que eu nem tinha visto antes Tipo esse aqui Deve ser mais perigoso Olha lá E pra gente conseguir quebrar Todos esses blocos Até a gente descobrir qual é a cura A gente vai ter que melhorar Nossos equipamentos Começando pela nossa arma A gente vai ter que comprar Aquela Flamitor do T-Civ E também conseguir Alguma ferramenta de diamante Ou na direita